Suavemente Eu acho que deixei bem claro Que entre nós dois já não havia nada Por tudo que é mais sagrado Eu jurei pra mim que não queria mágoas Agora tu me vens dizer Que estás grávida e não queres saber De todas as ciladas que Armaste pra me aprender Não sei se é mais uma E sabes nunca te amei Nem lembro a última vez que te toquei Será que te sentes bem É lutar por homem que não te ama Não há barriga no mundo que prenda um homem Não há gravidez que sustente uma relação Não quer sofrer porque não te ama Machucar o pobre coração Sonhar não é proibido a quem ama O errado é viver na ilusão Isso não é amor É obsessão Isso não é amor É obsessão E se não existe amor Não tem porque ficarmos juntos Pois isso só vai trazer dor Mágoa e sofrimento Para nós dois Os filhos não podem vir Ao mundo para segurar um lar Eles só podem vir Para confirmar o amor de seus pais Se juras que esse filho é meu Farei de tudo para lhe dar atenção Ele não vai sofrer Pelos erros cometidos por seus pais Não há barriga no mundo que prenda um homem Não há gravidez que sustente uma relação Pra que sofrer porque não te ama Machucar o pobre coração Sonhar não é proibido a quem ama O errado é viver na ilusão Isso não é amor É obsessão Isso não é amor É obsessão É obsessão É obsessão Isso não é amor Suavemente Vagas